Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, você tá vendo? Tem muita armadura, no vídeo de hoje eu vou ensinar você querido Deixa o caminhão passar Eu vou ensinar você a como fazer isso Então, olá pessoas, eu sou o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje eu vou auxiliar você que tá pretendendo fazer armadura E gostou dessa parte da armadura que eu fiz no nosso ceia, né? A gente já tem no canal Eu vou falar como eu fiz isso, como eu consegui fazer essa textura de ferro, de armadura Que também pode se aplicar a outras tonalidades de ferro, né? Não só no azul Mas é uma técnica bem legal Então, vamos embora pro vídeo, né? Ah, só lembrando, deixa o like, inscreva-se caso seja novo E é nóis Como eu falei, não se aplica somente a armadura estilo prata, né? Porque essa nossa armadura que a gente fez do ceia Ela é uma armadura prata Só que com o brilho, com todas as luzes que tem ao redor do personagem Ela ficou com a tonalidade de azul Eu tô passando aí nessa nossa... Enfeite que tem na armadura dele Tem a armadura com um pouco de ouro Então, a gente utilizou os laranjas Um laranja meio queimado, amarelo E não deu tanta evidência, assim, nessa nossa parte aí Mas é o mesmo esquema que eu vou usar Pra fazer a parte de metal, né? De prata Você pode utilizar Ó, eu utilizei cores escuras de azul Eu utilizei um azul puxando pro cinza Um azul normal, né? Um azul claro E, além da marca Prismacolor Eu utilizei o Faber Mas, Guilherme, por que tu quis também utilizar o Faber? O Faber me traz uma... Um lápis mais seco do que o Prisma O Prisma, eu consigo fazer algumas partes Tipo, agora, eu passei a definir onde vai estar um escuro E definir onde vai estar um brilho Nessa parte aí Mas, com o azul e o cinza da Faber Você tem aquela parte mais seca Que você consegue colocar poucas camadas de cera no papel Nas partes que eu vou utilizar O da Faber eu mostro pra vocês Eu sempre gosto de utilizar E fazer as pinturas de um modo, assim É... É constante Em todas as partes de pintura O que que eu faço? Eu sempre marco onde tá A parte escura do nosso desenho Tipo, aí, ó Tô marcando a parte escura Depois, eu venho E vou amenizando a parte clara E tentando clarear Você tá vendo que o Prismacolor Ele é muito texturizado Tem muito pigmento Então, algumas partes é difícil Eu conseguir fazer um azul mais claro Então, eu venho com o azul da Faber E dou uma passadinha Que fica aquela coisa esplêndida, né? De novo, marquei Agora, nessa parte de baixo do peitoral dele Vai ter um pouco de preto Então, sempre marco Onde vai ficar a parte mais escura Da nossa pintura E vou clareando Progressivamente Coloquei aquele azul Puxado pro cinza Depois, vim com o azul mais claro E vim com o azul da Faber Que dá aquela parte mais seca Como é que eu posso explicar Essa parte seca Que eu acho bonito Em armadura? O da Prismacolor Por ser muito pigmentado Você não consegue aplicar Uma pouca camada De lápis De cera De pintura De tinta Sempre vai uma camada Muito Muito forte E eu gosto da Faber Porque você consegue Colocar um pouco menos De pigmento No seu desenho De novo, vocês podem ver Que eu sempre repito O mesmo processo Marco a cor escura Depois marco onde vai ficar As outras cores Indo para o mais claro E vou clareando Progressivamente Sempre Sempre indo clareando Tem umas cores Que eu acho legal fazer isso Tem outras que eu acho melhor Ir do claro para o escuro Que eu consigo fazer um degradê melhor Já o azul Eu me senti confortável E eu acho que também Vocês conseguem se sentir confortáveis Indo do mais escuro Para o mais claro Como vocês podem ver E vocês quiserem testar Com outras cores Também Tipo Um metal Como o ouro Você No ouro Você vai ter O marrom Você vai ter O laranja Você vai ter O amarelo E isso Você vai conseguir Fazer o mesmo Mesmo esquema De brilho E sombra De reflexo E toda Toda a forma De pintura Que você vai conseguir Se aproximar E a pessoa Que for olhar Vai ver assim Nossa Esse dali é um metal Que está A pintura De um metal É diferente Querendo ou não A forma Como você tem que pintar Tem que ser diferente Para aquilo parecer De fato um metal Assim também Como uma de plástico Você quer Que a pintura Pareça Que aquilo seja um plástico É tudo uma questão De De formas Como você pinta Aí eu vou passar O nosso marcador Para Economizar o meu lápis preto Porque também está acabando Ah, falando sobre o preto também Nessa pintura aí Eu utilizei o preto Da Da MAPED O preto da MAPED É um preto muito bom Se vocês quiserem utilizar Ele é bem pigmentado E eu gostei muito dele Está praticamente acabando Já Como sempre Meus lápis pretos Sempre acabam Nessa parte aí Eu gostei de utilizar Bastante O da FAB Vocês puderam ver Que eu peguei um cinza E um azul Para definir Essa parte E vocês conseguem Identificar Aonde está Prisma Colo E aonde está FAB O da Prisma A pintura é muito Mais pigmentada E é uma pintura Muito chapada Então eu gosto De fazer Onde está Com uma cor Muito estabelecida Tipo Tem sombra Extrema Naquela parte E E não está tão claro Já o FAB Eu consigo fazer Colocar Pouca camada De lápis Pouca camada De pigmento Na folha Para conseguir fazer Aquela Aquele Aquele efeito De azul Só que Não tão exagerado É isso Que eu estou Tentando Mostrar Que eu consigo Fazer E colocar Aquele pigmento Bem fraco E uma coisa Mais Puxada Com Bolinha Sabe É A pintura Com FAB É É mais Sequinha Mais seca Não sei se vocês já Pegaram um lápis Profissional Mas a pintura Com FAB É mais seca Então fica Uma coisa Um pouco Mais riscada É isso Que eu quero dizer Uma coisa Mais riscada E No metal Isso é legal De você fazer Já com o Prismacolor Seria meio Complicado Mas Guilherme Você está falando Um monte de Prismacolor Eu conseguiria fazer Isso com O O FAB Castel Ou outras marcas Que são mais secas Claro Com certeza Eu só estou Enfatizando tanto O FAB E o Prism Por que? Porque o FAB É mais seco Então Eu consigo Colocar pouca camada Na parte que é escura Qualquer lápis Você pressionando Fazendo uma boa pintura Você consegue Uma cor Como eu posso dizer Assim Chapada Uma cor Muito forte Uma cor Que não tem Um degradê Por assim dizer Que eu consigo fazer Um degradê bem ali Mas é uma cor Sólida Uma cor sólida E Conforme A força Que você faz No pulso Você consegue Ir amenizando Essa cor Até chegar No branco Até chegar Onde está Toda aquela luz Que a armadura Está pegando Todo aquele reflexo E uma coisa Muito importante Quando você for Fazer armadura For fazer Qualquer coisa Que tem reflexo Você tem que Saber De onde está Vindo a luz Se você errar O ponto Que a luz está vindo Onde a luz bate E onde a luz Reflete Você pode Até que Estragar O seu desenho Então saiba Um pouco Sobre luz E sombra Para fazer isso Nessa parte Do punho Dele Eu também gostei Vocês podem ver Que a luz Está vindo De cima Do lado Direito Para baixo Então Toda a parte Direita Do nosso personagem Tem uma Bordinha Branca Porque a luz Está vindo De lá E o outro Lado Também Ele pode Ter Um pouco Mais De De brilho Porque Ele tem Um reflexo Toda a superfície Alguma superfície Ela rebate A luz Então Algumas superfícies Rebate E você tem Que ter Aquele reflexo De luz E deixar Aquela parte Mais clara Para ficar Uma coisa Ok Ficar Normal Não ficar Estranho E praticamente Nossa pintura Foi essa Espero que tenham gostado